Olha só cada menina linda aqui Temos certeza que no dia 15 O 13 vai vencer com seu voto Eleitoria eleiteira Covid é um trem que dá no pulmão E passa do ser pro outro Sintoma mais leve é o nariz de bica A dor na guela e a tosse Em casos mais graves Da quentura no corpo Pneumonia e sensação de sufocamento Amor Quando eu ficar feio e gordo Tu ainda vai gostar de mim? Nossa, ainda vai piorar Música 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 Música